Música Te liga Sou eu de novo Parei para vocês para fazer a minha maior ação Então chega para cá que eu vou te apresentar Pensa num negócio melhor Não é só isso não, bem mais dominado Não é só um ganhador essa ação São três, esse aqui é um dos prêmios Então fica ligado Se liga no pacotinho que eu fiz para vocês Olha o curitinho para cá Agora está feita hein rapaziada Chama na catrafe Aí ó, parceria TR Garcia TR Mocão Juntamos as ideias E agora está lançado rapaziada Conjuntão que ficou exclusivo Faixa Exclusiva E pode ser seu Lembrando, são três prêmios Esse aqui é um dos prêmios Carrega uma TR Garcia FH TR Pocão E esse é seu Acredito Suspensão A Eixo de ônibus interna toda feita Geladeira, solanteira Coisarada Não tem o que falar E outra Pneusada tudo zero E vai para o pé que cheio Acredita, confia e participa Que esse é seu É ótimo aqui no ar É o Turi Então compartilha que você concorda 10K Chama Aí rapaziada Iniciando mais um videozinho para o canal Vou ter que abandonar o Bruno Garcia Que talvez amanhã vou carregar o Maracujá Aí ele está carregado para Curitiba Vai com Deus aí Tchakinar Vai que está carregado para Curitiba Para completar a carga Para seguir viajar com Londrina Chama É os guris Olha aí galera Olha aí a cena doida Chama Então tá aí o link da descrição do vídeo Você vai concorrer a esse caminhão aí Eu vou levar na foto da sua casa Lembrando, não é só esse prêmio São três prêmios, tô mostrando o primeiro pra vocês aqui já Deixou essa, vamos ter três ganhadores Essa aqui é um dos prêmios Então faz o seu abenço, então Cada um que tá participando Montei com muito carinho pra vocês, como se fosse pra mim Eixo de ônibus, versão A Pacheamento aí, ó Olha o Tição aí Tição, matou a pau, o caminhão não matou Hã? Olha aí Inclusive ele tinha me proposto, meu amor, calma, me vendi Olha aí Interna toda feita Sonzeira DVD doidinho Geladeira, ar-condicionado Ah, tô até perdendo a sala Tão dois tanques indês, escadinha de inox Todas as rodas de alumínio Todos os pneus zero Olha aí, vocês aí Todos os pneus aqui no cabelinho Carreta eu comprei do Bruno Com... pra ele dar o tapa, né Pra ficar tudo pronto Molejo Pintado As rodas de dentro é zero Olha aí pra vocês aí Então tá pronto pra ser seu agora A oportunidade eu tô te dando Tá passando a tela do seu telefone Da sua televisão Só depende de você Acreditar e confiar Em você mesmo aí E tentar a sua sorte É muito barato É muito barato a tentar Quanto mais você comprar Mais chance tem de ganhar Fechou? Então papai do céu Te abençoa aí Olha os guris Rapaziada, estamos aqui em Araranguá ainda Esse é o dia Ontem tá chovendo A gente foi gravar o vídeo lá, né Não sei pra vocês Já foi dado 55 graus no caminhão aí Depois de outro Olha aí Lá veio Elonte aí Hoje eu achei a mangueira ali Fui lá Vai chassi extremo Porque pega muita areia Agora tá no estilo padrão da empresa E vai ter uma novidade No próximo vídeo Nosso parceiro gigante Arrumou uma carradinha pra nós ali Vou lá carregar Um maracujá Vou descer pra São Paulo Ceará, São Paulo Vamos aí pra vocês verem É no mel Leva tempo pra Deus fazer De repente De repente é agora Sua vida E aí Chaubezinho Espetinho Olha isso aí fora Olha Esse é o filho do Dodô É o filho do Dodô Dodôzinho Júnior De Coronel Fabriciano Onde que é mesmo? Coronel Fabriciano É Lá de onde que era a Fordinha, né É Carro doido Eu te disse Que bitola Esse aqui, ó Vai dar uma capa de vídeo Você é doido Olha aí Meu Deus Que carro doido É Isso aí então, galera Clica no link aí Faz sua fézinha Lembrando Esse aqui é um dos prêmios Vou surpreender vocês Nessa aí Vai ser três prêmios Essa ação É os guris Não tem o que fazer não Ficou louco, viu? Agradecer os is aí Toda a galera Jovem aí Pra recepção Aí com a gente aí É o que eu falo Independente de grupo aqui Cê é doido Muita gente acha Que a gente tem rivalidade, galera Dois grupos aí O grupo é só pra unir o pessoal Fazer uma família Ser humano é ser humano É totalmente diferente É lógico que tem uns Que tem umas palhaçadas Mas não precisa disso não O grupo é só pra unir a galera mesmo Pra interagir nesse mundão Que a gente vive aí, ó Cheio de altos e baixos Alegria e tristezas A gente tem os grupinhos Só pra unir a galera mesmo Tanto que é bom Tem um grupo de aula Que você tá estragado Na beira da estrada O pessoal para pra ajudar Mas, igual eu falei Tem muita gente Tem essas palhaçadas aí Ah, só do grupo tal Não conversa com fulano Do grupo tal Não existe isso não Se fosse pra ser assim O piveta joga lá dentro Só a pontinha do zoe Que apareceu Dentro do scanner Se fosse pra ser assim Quem não ia conversar Era o 01 com o 01 Do grupo, entendeu? Os primeiros com os primeiros Não existe isso não Então, pra quem pensa assim Pensou errado É os gurizes Então, faz errada Deixa o adesivo É onde entra o que gosta Você vai fora Você viu? Oh, meu Deus Bora Vai, rapaziada Você liga Tá, mas ainda lá Fazer o primeiro Enche aí do conjunto Vamos ver se jogando Vocês vai ter surpreso Viu? É o local do carregamento Vocês vai ver Aqui, lugar top Aonde que é que eu vou carregar Vamos se jogando aqui Estrada em queima aí Achei de tributaçãozinha Devagarinho Tá aí o conjuntão De vocês aí Não, pensa Num caminhão Que eu vou te contar Não tem quem não vir o oi Boiá Ficou diferente, né? Ficou doido demais A menina ali na roça Fazer o carregamento Entra aí pra dentro Aqui, sombrio Vamos ali no famoso Sítio Que fala Botei um Zezé, né? Botei um Zezé aí Se jogar Mais tarde tem A galera tá colhendo arroz aí Aqui tem muita Comércio de arroz Carregamento de arroz Estradinha É bom Bora então, né galera? Tá aí, tá aí o link Na descrição do vídeo Você vai ganhar aí Você vai concorrer Esse conjuntão Lembrando Essa ação vai ser Três ganhadores Até agora Vocês estão vendo Só o primeiro prêmio Vai ter várias surpresas Pra vocês aí Numerozinho premiado E o caminhão Tá montado, galera Que vocês não precisam Fazer nada Vou entregar Que o tanque cheio Qualquer lugar do Brasil Na sua casa Esse caminhão É o mais completo Que tem Que é madeirado Aí, ó É Retrovisorzinho Ar-condicionado DVD doizinho Sonzeira Cara preta De bar do banco Cama Banco Se quiser Levanta ali, ó Tem aí É pra andar Com o banco de carona Tem uns que tira, né? Deixa aí Desse jeito aí Vai estar na casa Desligada Não precisa não, né? Aí Ar-condicionado Trincando Geladeira Geladeira Vai no Prontinho pra vocês Eventuais E deletro Retrovisor eletro Funciona tudo, galera De carreta 2021 Que era Nosso parceiro Bruno Garcia Então você vai ganhar Um kit aí, ó TR Bocão E TR Garcia Pode ter certeza Que a pessoa Que ganhar Lembrando, galera Às vezes você participa Nem caminhão Você não gosta Aí você vende Esse conjunto Tá pra mim Por 600 mil reais Tá tudo feito no mel Lembrando, galera Se você ganhar E não gostar Às vezes você não gosta De caminhão e tal É anunciar E vender É anunciar E vender Coloca nas páginas Igualdades do Bruno Procura o caminhão É É só anunciar E vender Fechou, Tom? Não tem erro Isso aqui é dinheiro Não é não Mas a pessoa Pegar pra trabalhar É mudança de vida Você é doido Quantos pessoas Que sonham em ter Um caminhãozinho Desse aqui Meu Deus do céu Vocês não estão entendendo Não Vou falar a verdade Pra vocês É um dos caminhões Mais lindos Que eu já montei Ele preto Tinha ficado maravilhoso, né Mas o Laranjão Pessoalmente Véi Matou a pau Meu Deus do céu Mas você para ele No meio dos outros caminhões Tira onda Passou, galera Vou finalizar o vídeo Que eu vou começar o outro vídeo Que eu tô chegando ali Já vi uma cena doida Deixa o seu like Então, curte, compartilha E já vai lá E faz sua fézinha Que você vai ter Três chances de ganhar Prêmios Fora ou não Prêmios Então, boa sorte Pra participar Abenço a cada um É os guris Prêmios 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 Prêmios